Salve galera do YouTube, eu sei que vocês estavam com saudades, eu sei, eu sei, acalma teu coraçãozinho, meu amor, acalma ele, deixa ele ó, quietinho, porque o Lusca tá aqui rapaz, e logo, logo, escutem bem, escutem essa frase, escutem, nem precisou, azureba de vocês, porque logo, logo, as lives vão voltar, ih, trembão, não tô brincando não, galera, ela vai voltar, e por isso que essa parte daqui eu vou dar uma aula, ok, uma aula de como ganhar de dados, então deixa o likezão, ok, se inscreve se for no for aqui, e é claro, vamos simbora, galera, gameplay contra 7, então eu realmente peço que vocês deixem um like nesse vídeo, galera, que eu vou ensinar muita coisa aqui, então esse vídeo tá muito completo, pra você passar ele pra geral, beleza? Então, outra coisa, às vezes dá um bug aqui no YouTube, mano, e ele tá tirando as inscrições de algumas pessoas, então verifica se você já tá inscrito aí, ou se você é inscrito e foi desinscrito pra você se reinscrever, entendeu? Ó, controle de farm, galerinha, é o básico, pra você ter vantagem, ok, e conseguir crescer em qualquer partida, então se você não sabe ainda controlar a wave, você tá meio atrasado, olha a diferença de XP e de gold, ok, que eu já tenho contra esse set, só fazendo o básico, castigando, olha também o tamanho da wave, beleza aí, Lissinha, vai vir, sozinho tu morre, que mentira, puxa, ele não tá indo certo, sai daí que eu tô sem vida, jeca, meu Deus, mata, agora eu vou ter que dar base, o Lissinha desfrizou a wave, mata esses minions aqui, dou base rapidão, não tem nem o que fazer, galerinha, fiz a wave, é mais só dar o last hit, dar o último hit nos minions, beleza, que embaixo eu explico melhor, como eu tava dizendo, dá só o último hit nos minions, por quê? Assim você vai ganhar exatamente, eita, assim a wave inimiga vai sempre tá mais avançada aqui a sua, então sempre segura aqui um pouquinho, olha lá, todos os minions ele batendo em um minion só meu, mas é claro que, tá vendo o que eu tô fazendo agora? Quando vocês forem dar o all-in, você já tem que tá ciente que sua wave vai acabar, ok, Darius ele tem skill, a primeira skill ele bate muito em área, então, na hora que você for lutar contra o cara, muito provavelmente que você perca a wave tudo, então, saiba a hora e saiba como puxar essa luta, porque se for um momento que você esteja só focando em farmar, só focando em fechar item, não compensa você dar um all-in, ok, pra perder um controle wave que você tinha uma pressão na rota, tá ligado, então não é muito viável, o 7 tá com o mesmo gold que eu agora, porque simplesmente, e dasqueira, como é que eu posso falar, porque simplesmente pegou assistência, então ele conseguiu me acompanhar devido ao gold da assistência ou aqui, a gente esperava lhe passar mais um pouquinho tô aqui, pai, tô aqui se eu te puxo, mano não dá base, não tem muito o que fazer aqui não dragão, bola, loja de steam, mula carai, nem cliquei, mano olha, peraí, vem cassete joguei mal não mereci perder aqui, ó ô ping pong não vou desistir lá não, ó luluzinho, lozarenta outra coisa, saiba quando desistir, ó, que tá, e não é mais viável pra mim não ó, morri uma vez meu time tá apanhando eu devo ficar tentando criar play solo já percebi que eu vou ser campado por esse ali então eu não devo mais criar play solo aqui meu foco deve ser frizzar wave e farmar ó dragão, arauto posicionamento é muito importante agora como a gente é um dares, mano, nosso foco aqui é mais frizzar ok, proteger lembra dares não é o primeiro a estartar a luta ainda mais nesse time aqui é um pouco complicado vou ter que fazer uma build mais tank porque tá muito papel e o único que vai fazer isso é a front acredito que seja eu que é ativando ó, dragãozinho cortei sua ult, querida toma, já era neutralizado ganha um goldzinho se eu pego esse kill cara ó se ele tá se achando meu deus galerinha apertei no flash sem querer meu eu ia apertar no incendiar e depois eu ia ultrar porque seria o dano suficiente meu deus cara que burrice e aí meu copade ó eu sei quando eu vou voltar tranquilo já perderam uma ult ali que foi a da lulu e aí morreu de base ó ó peguei minha passiva tome dois parceiro não dava pra encostar nela não porque ela bate e corre então eu fiz o que dava aí Lucas você errou a ult agora você tem matado os quatro não dava tinha a lulu e a Caitlyn e a Caitlyn batendo o que foi que eu tentei tirar o máximo de vida dela possível beleza pra que ou ela morresse pra minha passiva ou simplesmente alguém do time realmente conseguisse bater porque eu não tinha rage suficiente pra encostar nela ok agora a visãozinha de jogo aqui ó mapa é baron galerinha quarenta segundos mano ou trinta segundos no mínimo pra o time todo inimigo nascer é play de baron que é nosso ih meu deus vem vocês dois vou ter errado mas deu bom vem vocês dois pô vem cá se você quer só laudários melhor você tem que fazer quatro barra um os caras como é que morre os três pra Catarina aí já era dragon nascendo ó dragon ancião galera posicionamento aqui muito importante então preste atenção bem no que tá rolando lá e qual vai ser sua ih já era ali e qual vai ser sua janela de oportunidade ó minha janela de oportunidade aqui é se li cara li vacalhou ih já era acabou vocês viram como eu me posicionei eu não fui o primeiro a iniciar a luta porém eu tava muito próximo dos inimigos em uma distância segura que dava pra me puxar eles dava pra me tentar criar uma jogada mais agressiva e é claro não corria tanto risco de ser morto ou no caso eliminado por ninguém do time inimigo ó mais um objetivo caraca caraca muito nice boa galera esse foi o vídeo de hoje só que se tem gostado se gostou deixa o like se inscreve beijão tchau tchau e até a próxima vocês lindos tchau 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 b